Olá, seguidoras e seguidores! Hoje nós vamos fazer aquela rosca coroa real, que é uma delícia. Então vamos começar pelo recheio. Eu tenho meio litro de leite aqui, eu vou colocar metade na panela e o restante eu reservo no copo. Três gemas, tá? Peneiradas, tá? Eu coloquei aqui três gemas peneiradas, você dá uma leve misturadinha. Eu vou adicionar aqui meia colher rasa de sal, tá? Uma colher de sopa de baunilha, você coloca baunilha, ok? Vou colocar uma xícara e meia de açúcar, pode ser cristal ou refinado, dá uma misturadinha aí. Agora eu vou dissolver 75 gramas de farinha de trigo no restante do leite que ficou no copo reservado, tá bom? Então você vai misturar bem esse leite com essa farinha, vai dissolver essa farinha muito bem, vai acrescentar aqui nesse recheio de confeiteiro que nós estamos fazendo. E não se espante, esse recheio não vai ficar com gosto de farinha, ele fica muito saboroso, é diferente pra muitas pessoas porque sai do leite condensado, mas dá super certo e você pode fazer essa receita aí que não dá erro e você vai ver como que o seu pão fica gostoso. Mistura tudo aqui, leva ao fogo, mexendo sempre no fogo médio, até engrossar, tá? Engrossou, você ainda fica mexendo uns dois minutinhos, tá? Pra cozinhar bem o seu creme. Deixa ele dar uma cozinhada por uns dois minutos, tá? Depois que ele engrossou, deixa ele nos dois minutos, ele cozinhando, você mexendo sempre. Você desliga o fogo, ok? Aqui você vai desligar o fogo, leva pra outro refratário, cobre com um plástico filme e deixa o seu recheio esfriar. Você pode até levar pra geladeira, mas não deixa ele gelar, porque nós não podemos colocar recheio gelado na massa de pão que pode desandar, tá bom? Então vamos pra nossa massa. Aqui eu coloquei, tá? Três ovos que eu já bati, tá? Vamos acrescentar uma xícara de chá de leite. Vamos colocar uma colher de sopa de óleo, é uma colher mesmo, tá gente? Uma colher de sopa mesmo, só isso, tá? Uma colher de café de sal, duas colheres de sopa de açúcar e um sachê de fermento seco para pão. Todos os ingredientes vão estar anotados aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você pode mexer tudo aqui, tá? Se quiser bater essa parte no liquidificador, você fica livre também, se quiser fazer essa parte no liquidificador. Mas também pode fazer misturadinho aqui, que vai dar certo da mesma maneira, ok? Agora nós vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos, até dar o ponto aqui da nossa massa. Nós vamos usar aqui em torno de 600 até umas 800 gramas de farinha de trigo. Tudo vai depender do tipo de farinha que você usa, do tamanho dos ovos, a medida da sua xícara. A xícara que eu uso aqui é de 240 ml, tá bom, gente? Então, você vai colocando farinha aos poucos, até dar o ponto aí da sua massa. Então, aqui eu vou mexendo, vai chegar o ponto de sovar, eu tiro aqui da bacia e coloco na mesa e vou sovar bem essa nossa massa aqui. Pra nós estarmos depois recheando ela, fazendo a nossa coroa real, que é um pão delicioso. Um pão que fica macio, fofinho, saboroso, tá? Que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, aqui já está a minha massa, tá? Já sovadinha. Eu vou colocar ela na bacia aqui pra descansar meia hora, tá bom? Você deixa meia hora, cobre com plástico, um paninho e deixa a sua massa descansando, crescendo um pouco, pra você manusear ela, tá? E agora a gente vai abrir a nossa massa. Então, aqui eu já coloquei na câmera mais rápida, tá bom? Aqui é bem fácil, ó, você vai abrir a sua massa. A minha ficou no tamanho de 47 por 35, tá? Então, você vai abrir numa espessura grossa, ok, gente? Não deixa a sua massa numa espessura fina. Deixa a sua massa numa espessura grossa. Aqui está o creme, tá? Ele já esfriou, ele não está gelado, tá bom? Então, aqui, ó, ele fica desse jeito. Nós vamos aplicar todo esse creme aqui na nossa massa, tá, gente? É uma delícia esse creme. Você vai se surpreender porque quando ele se junta aí com o pão, com o coco, fica tudo de bom, tá? Então, coloquei todo o creme aqui. Agora eu vou colocar um saquinho de coco ralado. Eu tô usando aqui 100 gramas, tá? De coco ralado. Eu estou usando o coco em flocos, porque eu acho que fica mais saboroso. Mas se você quiser usar o fininho também, você pode usar, ok? Aí fica ao seu gosto, ao que você tiver aí na sua casa. Então, aqui, ó, está o coco em flocos, tá? Esse não tinha açúcar, eu coloquei ainda uma colherzinha de açúcar no meio dele, tá? Fica de sugestão aí pra vocês. Se o seu coco não tiver açúcar, o coco ralado, você pode colocar uma, duas colherzinhas de sopa de açúcar no meio. Então, você esparrama o coco, tá bom? Pela massa. Pra mim, é uma quantidade boa. Se você quiser colocar mais, você fica livre. Mas eu creio que não há necessidade, tá bom? Isso daqui é tudo de bom. Agora nós vamos enrolar essa nossa massa pra nós estarmos fazendo a coroa real, tá? Então, você vai pegar aqui as bordas, ó, você dá uma apertadinha aqui primeiro, dobrou, dá uma apertadinha. E você vai enrolando e colocando pra dentro. Sempre enfiando a massa pra dentro da massa, tá? É desse jeito mesmo, ó. Você vai enrolando sempre pra dentro e apertando. Enrola pra dentro e vai apertando pra não ficar ar, tá? Na sua massa. Então, você vai fazendo desse jeito, tá bom? É bem fácil de mexer com essa massa. É uma massa bem maleável, tá? Você já percebe que é uma massa fofinha. É uma massa leve de você estar mexendo com ela, tá bom? Então, você vai enrolando bem certinho ela. E esse recheio que eu ensinei aqui, vocês podem aplicar em outras massas. No que você quiser tá usando, tá? Se você fizer, você vai se surpreender, porque esse pão é uma delícia. Ele vai render duas coroas, tá bom? E é uma super dica aí pra você estar fazendo aí na sua casa, pra sua família, o dia de uma visita, final de semana, ok? Então, aqui nós vamos cortar a medida mais ou menos aqui de três dedos, tá? Então, você vai cortando assim, ó. Vai medindo com os dedos, tá? Vai com três dedinhos sempre assim, ó. Você vai fazer sobre toda a massa assim. Vai me dar sete... Vai me dar sete, não. Vai ser dez rolinhos que eu vou ter aqui, tá? Então, aqui você vai cortando. Eu vou ficar aqui com dez rolinhos, que é cinco rolinhos para cada forma, tá? Se você quiser mais fininho, você pode fazer mais fininho. É que como é uma coroa real, eu gosto de fazer uma coroa que fique grande, tá? Então, essa forma, eu untei ela com óleo, tá, gente? Você unta a sua forma com óleo, tá? Põe óleo nela. Eu pincelei o óleo. Essa parte, gente, aqui, ó, que... A parte da dobra de baixo, sempre você põe virado para o meio, nunca para fora, tá? Então, essa parte da dobrinha que fica para baixo, ó, você sempre coloca assim, ó. Para o lado de dentro, nunca para o lado de fora, tá? A parte da emenda lá de baixo. Então, ó, cinco pedacinhos nós colocamos aqui. Agora, nós vamos colocar na outra assadeira também, da mesma maneira. E lembrando mais uma vez, ó, essa parte ali da emenda de baixo, do final da massa, ó, sempre para dentro. Aí você vai colocando assim, tá? Agora, a nossa massa vai crescer, você vai deixar ela crescer, tá? Dobrar de tamanho. Dobrou de tamanho, você vai levar para um forno pré-aquecido, 180 graus. E vai deixar assar até ela ficar dourada. Aí você escolhe se ela quer mais douradinho, quer ela um pouquinho mais branquinha, tá bom? Mas é bem tranquilo aí de estar assando a nossa massa. Olha aqui, gente, como que ela cresceu e como que ela está bonita. Aqui, agora, eu levo para o forno e já vou mostrar aqui para vocês o resultado. Olha aqui, gente, que linda ficou, tá? Olha, ficou linda. Um cheiro maravilhoso dessa coroa real, desse pão, tá? Que você pode aí também essa massa usar para outros tipos de pães, tá bom? Então, eu vou virar aqui para mostrar para vocês, ó, como que ficou. Eu não quis deixar muito dourado, tá? Eu acho que assim fica mais saboroso, tá? Então, aqui eu coloquei certinho. Gente, fica tão cremoso dentro desse pão que vocês nem imaginem de tão bom que é, ok? E o outro aqui eu também vou virar, vou estar colocando aqui. E agora eu vou pincelar uma geleia de brilho caseira que eu fiz aqui no nosso pão, tá bom? Essa geleia eu já postei o vídeo aqui, vou deixar no link aqui da descrição do vídeo, tá bom? A receita dessa geleia que eu não quis colocar aqui, senão ia ficar muito comprido o vídeo. Tá bom? Eu já espero que você tenha gostado, curta, compartilha, por favor, se não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele generoso, poderoso like no vídeo, tá bom? Então, você passa essa geleinha, é uma geleia saborosa, ela dá diferença na receita sim. Pode fazer que eu aprovo e comprovo, porque todos que já comeram desse pão, amaram. Gente, fica com Deus, muito obrigado, Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Tchau, tchau, e eu vou cortar o pão aqui pra vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti